A Empremédia oferece a você conforto e qualidade. A gente atua no mercado com médico 24 horas, com mais de 30 especialidades, com laboratórios internos, com raio-x, com centro de imagem completo, com mamografia, com ultrassom. A Dental Company disponibiliza 3 consultórios odontológicos aqui na Empremédia Multiclínica. São consultórios modernos e bem equipados. Pensando em você, crescemos e nos tornamos referência em sete lagunas. Temos para você também como produto da nossa casa o Emprecard. Ele é o braço comercial da Empremédia e tem como objetivo trazer benefícios a preços acessíveis para o seu usuário. Um benefício que dará a você acesso a todos os serviços oferecidos na Empremédia Multiclínica. Empremede. Mais do que médicos, pessoas que cuidam. Sejam bem-vindos a Vivid Internet Fibra Óptica. A conexão com o mundo passa por aqui. Planos a partir de R$ 65,00 sem fidelidade. Liberdade para troca de plano quando você desejar. Vivid. Referência em velocidade, tecnologia e suporte. Até 300 megas para você e sua empresa. Vivid Internet Fibra Óptica. Caetanópolis e Paralpeba. 31-99904-1191 e 99509-4407. A Hidralminas é a grande referência da região em mangueiras hidráulicas, industriais, pneumáticas, automação, uso doméstico, irrigação e correias em geral. Hidralminas. Linha completa de correias sincronizadas. Produtos das melhores marcas, profissionais altamente preparados para a garantia do melhor serviço. Hidralminas. Há mais de 48 anos servindo com qualidade e oferecendo o melhor preço da praça. Direção Brutos e Wagner. Rua Cachoeira da Prata, 701, perto da rotatória do Corpo de Bombeiros, Sete Lagoas. Telefone 3773-2103. Olá, pessoal! Olha como eu estou florida hoje nesse programa. Estou muito feliz de realizar esse programa hoje. Nós estamos fazendo esse programa em homenagem e agradecimento à nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo, que este mês, por esses dias, nós comemoramos o dia dos festejos a essa memória, a esse título, que para nós é uma maravilha, é uma graça muito grande. E por isso, e para isso, eu convidei essas crianças lindas que encenaram tão belamente no dia de Nossa Senhora do Carmo, na missa das sete horas da manhã, no dia 16 de julho. E eu fiquei muito tocada com a presença dos pais, da família, das pessoas que estavam ali na igreja, dos fiéis. Foi um dia de muita festa, de muita graça, de muita luz. E então, por isso, eu convidei essas crianças que estão aqui hoje, todos os anjinhos que estão aqui hoje, essa menina linda vestida aqui de Nossa Senhora do Carmo, que me tocou muito, esse rapazinho aqui, esse menino lindo, que está vestido de São Simão Estoque, que tem toda uma história, os freizinhos que estão aqui, os anjinhos que acompanham Nossa Senhora e que nos acompanham também, para falar da devoção do escapulário. Então, hoje, gente, para mim é uma graça, é uma honra muito grande estar falando para vocês sobre a nossa padroeira, a padroeira de Paraupeba. E falando para tantas cidades que sempre nos acompanham, que também gostam muito de Paraupeba, e que são também devotos de Nossa Senhora do Carmo. Então, eu queria agradecer a todos e queria rapidamente apresentar para vocês essas crianças. Primeiro, Nossa Senhora do Carmo. Como é que você se chama? Ana Laura. Vai falar o nome e a idade de quem são seus pais. Ah, tá. O nome da minha mãe é Andresa Cristiane Silva e do meu pai, Ulisses Nascimento Júnior. Muito bem, Ana Laura, linda. E aqui? Alec Gabriel, 9 anos. Minha mãe é Amanda, meu pai é Wesley. Que lindeza. E aqui o Frei? Cauã de Sousa Araújo. Minha mãe, Kélia Fabiana Silva de Sousa Araújo. Marcel Geraldo de Araújo. E eu tenho 10 anos. 10 anos? Que coisa linda. Esse outro Frei, fala para nós. Meu nome é Cauã. Eu tenho 10 anos. Minha mãe chama Bruno e meu pai é Victor. Olha só, dois Cauãs, gente. E essa lindeza? Meu nome é Gabriela Barbosa da Silva. Eu tenho 8 anos. Minha mãe chama Fabiana Barbosa de Sousa e meu pai é Diego Alves Silva. E esse anjinho aqui? Meu nome é Maria Beatriz. Eu tenho 6 anos. O nome da minha mãe é Andresa Cristiane Silva e o nome do meu pai, Ulisses Nascimento 1. E qual a idade? 6 anos. 6 anos. Essa anjinha, que linda. Isabel Cristina de Oliveira Silva, 8 anos. Marilda Cristina Silva e Ayrton de Oliveira Silva. Que são seus papais? E aquela lá? Faça para ela. Como é que é seu nome, meu velho? Giovana Aparecida Barbosa da Silva. Minha mãe chama Fabiana Barbosa de Sousa e meu pai é Diego Alves Silva. E a sua idade? 6 anos. 6 anos. E essa aqui? Põe na boquinha dela. Fala para nós. A minha mãe chama Marilda. Meu pai é Wellington. E a minha idade é 3 anos. 3 anos. E como é que é seu nominho? É 4? Maria Flor. Maria Flor, gente. E nós ensaiamos aqui nos bastidores uma música muito lindinha para já chamar todos vocês de casa para serem abençoados por essas vozes lindas. Que eu tenho certeza que essa música que nós vamos cantar vai mexer com o seu coração. Assim que nos bastidores, gente, eu já fui às lágrimas porque é bonitinho demais. Eu não me contive. Vamos cantar? Todo mundo de mãozinha posta? Põe a mão posta e você de casa também. Põe a mão posta, põe a mão no seu coração e vamos cantar juntos e nos sentirmos crianças novamente. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei repetir, eu quero te amar. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Vamos aplaudir? Vamos bater palmas? Tenho certeza que vocês de casa estão aplaudindo as crianças de Paraupeba, de Caetanópolis, de todas as regiões. Só para vocês saberem essa história, porque muitas pessoas são devotos do escapulário e é bom conhecer, né? O conhecimento nos coloca ainda mais atento à graça de Deus, nos coloca ainda mais pertinho dele e nos faz ainda mais ser fervorosos. Então, é sobre o escapulário que Nossa Senhora do Carmo carrega nas mãos, né? Esse manto marrom que é lindo, maravilhoso, que esse manto também é vestido pelos freis carmelitas e pela história de São Simão Stock. Eu lembro só da palavra Stock, tem hora que me foge o nome, mas é Simão Stock, para saber de cor. Por isso que eles se vestem assim também, todos os freis que vocês verem vestido assim, porque são devotos de Nossa Senhora do Carmo. Então, vamos lá. Vou ler para vocês, para vocês ficarem ainda mais cientes do que é. No século VI, um grupo de homens dispostos a seguir Jesus Cristo reuniram-se no Monte Carmelo, em Israel. Ali, construíram uma capela em honra de Nossa Senhora. Este local é considerado sagrado, desde tempos imemoriais e se tornou célebre pelas ações do profeta Elias. A palavra Carmelo deriva do hebraico carmel, que significa jardim, campo fértil ou vinha do Senhor. Olha que lindeza. Nasciam ali os carmelitas ou a ordem dos irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Em razão das perseguições aos cristãos na Terra Santa, o grupo de eremitas do Monte Carmelo tiveram que buscar um refúgio mais seguro. E por isso, foram obrigados a ir para a Europa, fugindo dos muçulmanos. Simão era penitente, assim como o profeta Elias. E austero, assim como João Batista. Diante de sua vida solitária, na confexidade de uma árvore no seio da floresta, deram-lhe o apelido de Estoque. No dia 16 de julho de 1251, quando rezavam em seu convento de Cabrid, na Inglaterra, São Simão Stock, superior-geral da ordem, suplicou à Virgem Maria um sinal de proteção contra os inimigos da fé. Com esta oração, Flor do Carmelo, vide florida, esplendor do céu, virgem mãe incomparável, doce mãe, mas sempre virgem, sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. Então, Nossa Senhora apareceu rodeada de anjos e lhe foi entregue o escapulário com a promessa. Olha só a promessa. Nossa Senhora falou para ele, recebe meu filho muito amado, este escapulário de tua ordem, sinal de meu amor privilégio para ti e para todos os carmelitas. Quem com ele morrer, não se perderá, eis aqui um sinal da minha aliança, salvação nos perigos, aliança de paz e de amor eterno. A festa de Nossa Senhora do Carmo é celebrada todo dia 16 de julho de cada ano, desde 1332 e foi estendida pela Igreja Universal no ano de 1726 pelo Papa Bento VIII. O Papa João, o Papa João Paulo II ao declarar que quem usa o escapulário desde a juventude escreve, o escapulário é signo de aliança entre Maria e os fiéis, traduz concretamente a entrega na cruz de Maria ao discípulo João. Ou seja, gente, a história é viva para nós até hoje e é por isso que nós somos devotos do escapulário. Que nos dá boa morte, que nos defende dos maus. Então vamos rezar uma ave maria juntos, nós aqui, com vocês aí de casa, invocando a Santíssima Trindade e sabendo da graça desse título de Nossa Senhora do Carmo para aquele que tem o escapulário e você que não tem, que possa providenciar o escapulário, a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Eu penso que todos aqueles que moram aqui em Paraupeba, com certeza devem ter essa imagem, ou aqueles que são devotos dela, que devem ter essa imagem linda. Vamos juntos rezar? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Amém, Pão de Deus? Amém. E é com muita alegria que eu agradeço a participação deles aqui, que foi muito bom, iluminou o nosso programa. E nós vamos dar continuidade ao nosso programa com o grupo Promotores do Bem, da tia Marilene, lá do setor da piedade, para falar dessa beleza que é também promover o bem em nossa cidade, em nossa comunidade, nas nossas pastorais. Então, além de a gente trazer toda essa devoção de Nossa Senhora do Carmo aqui hoje, com a presença dos anjos, da Nossa Senhora do Carmo, vestida pelas crianças, de São Simão Stock, nós também vamos trazer essa beleza dos Promotores do Bem, que vão falar. Então, chama mais gente para ouvir, tá bom? Chama muita gente, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vão dar um tempinho, daqui a pouquinho nós voltamos com eles. Agradeço imensamente aos pais dessas crianças, a Eni também, que está conosco, que nos ajudou demais, o seu sobrinho, enfim. Tá bom? Um beijo, daqui a pouquinho nós voltamos com o Promotores do Bem. Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário, há 24 anos no mercado, oferecendo soluções elétricas e hidráulicas para a sua casa e empresa. Considerando sempre a qualidade dos nossos produtos. Temos completa linha de iluminação, banho e aquecimento, ferramentas, automação, interruptores e tomadas, condutores, peças e componentes industriais. Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário, Avenida Dom Cirilo, 599, Paropeba. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de tudo. Arroba Loja Elétrica NSR. AG Pinturas, residencial, predial e industrial. Profissionais com experiência há mais de 30 anos. Pinturas em paredes, ferragens, portas, portões, janelas, telhas, pedras, piscinas, pisos, madeiras e móveis em geral. Tintas coral e souvenir. Passa seu orçamento, com ou sem material incluso. Tudo em até 3 vezes sem juros ou em até 12 vezes no cartão. AG Pinturas, rua Nestor Fósculo, 374, 7 Lagoas. 31997613291 ou 998010678. Que bom, né gente? Eu fiquei muito feliz com a participação aqui desses anjinhos, né? E agora nós estamos aqui comprometido com a nossa querida Marilene, conhecida como Tia Marilene. Com a Liz Batista, que o nome é Elisângela, o nome dela. A Liz Batista é o nome de artístico dela, né? Pra falar o que que consiste o Grupo Promotores do Bem aí no setor da piedade. Mas abrange todos os setores da nossa igreja. Seja bem-vinda Marilene, que bom estar com você, meu bem. Muito obrigada. Que bom, viu? Seja bem-vinda. Que Nossa Senhora te abençoa, te ilumine. É muito bom estar com vocês. A Liz Batista já esteve umas 3 vezes com a gente aqui. Não é isso? Querida, quanto tempo que existe o Grupo Promotores do Bem? Há mais de 20 anos. Aqui no setor da piedade? Da piedade. E o que que consiste o Grupo Promotores do Bem, Marilene? Aí, começou assim. Eu tava... Eu fui fazer uma oficina de oração. E... Aí, eu fui tocada pra me participar de alguma coisa. Porque eu era muito revoltada, né? Aí, me tocou. Aí, eu cheguei na igreja, com meus meninos já, grandinhos já. Aí, tinha coroinha também. Aí, começou assim, com os coroinhas. Você levando os seus próprios filhos... Meus próprios filhos. A servir a igreja. Isso. Foi um chamado, né, Marilene? Foi um chamado. Porque você falou assim, eu era revoltada. Quer dizer, uma revolta assim, uma coisa que você precisava entregar a Deus e assim servi-los. Seria isso? Verdade. Né? É. E aí, esse chamado de fazer... Aí, o que que colocou Promotores do Bem? Quem que teve essa ideia de colocar esse nome, Marilene? Começou com o padre Antônio José, mas o padre Antônio José Roberto não tinha nome. Aí, não tinha nome. Ele era muito empolgado com os meninos, sabe? Com as crianças. E, de repente, isso, com as crianças. Nele, embora, chegou o padre Wilson e o padre Wilson batizou com esse nome. Promotores do Bem. Promotores do Bem. Você falou que iniciou com seus próprios filhos. E aí, quando você falou, senhor, gente, nós temos esse movimento, esse projeto para cuidar das crianças e para que essas crianças sirvam ao altar, sejam coroinhas e tem um nome específico das mulheres. Como é que chama? Cerimoniária. Cerimoniária. Cerimoniário. Cerimoniário. É que é homem e isso. E mulher. Tem os acólitos, também, que são mais velhos. Antes, a gente falava acólito. Hoje, não é acólito mais. Cerimoniário e coroinha. E aí, começou com seus meninos. E aí, quando você falou que gostaria de abrir isso para outras crianças, como que foi isso, a chegada deles para você? Foi chegando o menino. E antes era muito pouquinho, né? Aí, foi chegando, chegando e a gente teve necessidade de fazer uma catequese com os meninos, porque não significava nada deles estar ali, mas não saber o significado de estar ali. Aí, a gente pega e eu, junto com a Tina, e a gente catequizando os meninos, né? Sabendo o nome, a importância do nome dos objetos litúrgicos, a importância das cores, né? De servir o altar. Foi assim que começou. E hoje, são quantas crianças? Em volta de 35. Com essa pandemia, a gente tinha mais ou menos 45. Mas aí, foi afastando e foi... Mas hoje, nesse momento, uns 30 a 35. 30 a 35. Isso. E se tem 20 anos, sempre permaneceu com essa quantidade de crianças? Sempre. E as crianças iam crescendo e continuavam a se vir na igreja? Eu tenho lá de 5 a 19 anos. Que gracinha. E é interessante que nós estamos aqui também com a Liz Batista, a Elisângela, para que ela fale também, pelaquela testemunha também, no segundo bloco, a gente vai falar sobre isso. Sendo esse testemunha, porque começou bem pequenininha e ela está aqui com a gente. Para você, Marilene, ver uma menina que você pegou no colo, pequenininha, e hoje se torna uma salmista também, é uma cantora profissional também, né? E sempre se vir na igreja, não só ela, como a família dela, né? A Cleide, as meninas, a Evelyn, né? É sempre ali com a gente na igreja, porque acaba que a criança traz a família para a igreja. O que significa para você? É uma honra. É um testemunho muito gratificante na minha vida. Porque além dela, ela já era minha, hoje ela é minha filhada. Ah, você batizou ou é crisma? Eu sou crismada, eu fui escolhida. Para ser uma agrinha de crisma dela. Isso. Para mim foi uma honra. E você vê nas crianças, assim, uma desenvoltura, quando eles entram, eles são uma criança, né? É um tipo de criança. E depois, quando estão ali interagindo no mundo da igreja, nas coisas da igreja, na transformação que Deus faz, você percebe isso neles? Percebo, percebo. Eles têm mudança. Porque, assim, a gente, eu sou assim, não que eu acho que eu sou rígida, mas é com amor, sabe? Elas são testemunhas que eu sou assim, mas é com muito amor. Porque, assim, a gente, a gente não faz nada pela metade para Deus. A gente faz por inteiro. Ou você faz, ou você não faz. E é essa que eu sempre falo com eles. Ou você faz por amor, ou você não faz. Porque não tem, assim, você é frio, você é quente. É verdade. Então, tem que fazer. Bem feito. E a gente vê as mudanças neles. É uma total entrega. É. E a gente fica lá de terça a domingo. Mas se eu chegar na segunda-feira, eles estão lá também. Que delícia, né, gente? Nós vamos, então, conhecer mais esse grupo que até então começou com o serviço prestado à igreja, mas que começou a crescer tanto que nós também, fora da igreja, dentro e fora da igreja, podemos ajudar esse grupo. Então, nós vamos chamar o comercial para falar mais como que a gente pode ajudar, como que foi esse crescimento. O testemunho da Elisângela, nossa querida Liz Batista. O testemunho de mais uma jovem, que é a... A Jasmine. A Jasmine, que também está aqui nos bastidores conosco. E vocês vão se emocionar. Porque realmente, gente, a bagagem espiritual, o crescimento espiritual dessas meninas, desse projeto, faz com que a gente fique realmente mais amorosos, mais entregue ao amor de Deus. Fique ligado, no segundo bloco nós voltamos, vamos chamar o comercial. Home Interiores, para deixar sua casa mais bonita e aconchegante. Móveis para todos os ambientes e detalhes na decoração, que garantem conforto e bem-estar como você sempre sonhou. Home Interiores, oferece muita qualidade e ótimas condições de pagamento. Tudo em até 24 vezes no carnê. E se preferir, dividimos também no boleto. Consulte condições na loja. Home Interiores, Sete Lagoas e Pedro Leopoldo. Entrega em toda a região. Artefato, acessórios e revestimentos. A loja mais completa da cidade e região. São mais de 7 mil itens. Ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios. Fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril. Material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça o seu orçamento e comprove. Melhor preço, qualidade e artefato. Artefato. O Adoutor Renato Azeredo, 1867. Centro, perto da Rodoviária Sete Lagoas. 3773-3344. Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até seis vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio, ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, Sete Lagoas. Estamos de volta com o nosso programa Gente de Expressão. Nós estamos aqui com a Marilene e com a Elisângela, nossa querida Liz Batista. E como eu falei gente, eu queria falar, trazer uma criança que entrou para o Grupo Promotores do Bem e que hoje já é uma jovem e que continua também de uma certa forma servindo. O que que isso contribuiu para você, Elisângela? Primeiramente, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Mas há quanto tempo você ficou no Grupo Promotores do Bem e o que significa para você esse trabalho que foi feito na sua vida? Eu fiquei no Grupo Promotores do Bem desde 2008. Você entrou com qual idade? Eu entrei com sete anos, estava para fazer oito anos de idade. Eu comecei, minha mãe sempre me levou na missa, né? E aí depois eu comecei no Coral da Burica, ainda como a Dindinha falou, não tinha coroinhas, né? Aí depois, assim que surgiu o coroinha, aí eu entrei com oito anos de idade. E hoje você, eu falei que também, na medida do... Aí você saiu com qual idade e assim, e por fora também, como é que é a sua ajuda lá? Eu, na verdade, assim, se bobear, eu estou até hoje com aquelas. Mas eu saí, assim, por motivos de estudos mesmo, né? Com 19 anos, né? E mesmo assim, quando tinha as missas, né? A missa de quarta-feira e de manhã, eu sempre fui lá ajudar a cantar, né? E sempre que eles precisam, eu estou com eles. Olha só, ela falou que iniciou tudo com os filhos dela, né? Então, acredito que os filhos foram os primeiros a ser, a beber daquela água, né? Continuam assim, hoje ela tem neto e tudo mais. Mas aí vocês também, junto com eles, eram uma família? Como é que era essa relação entre vocês? Sim, eram uma família e ainda continua sendo, né? Eu acredito que o Ricardo ainda toca para a gente, né? O Rafael também. E eles sempre apoiaram, né? Eu sempre fui muito tímida. Então, assim, igual você falou, o que é que eles viram de mudança na gente, né? E eu, assim, sou um testemunho vivo para ela. Porque quando eu entrei, eu era uma criança, assim, muito rebelde, muito revoltada também com a vida, sabe? E ela foi me mostrando que não era dessa forma, né? Foi dando ali muito carinho, muita atenção. A gente envolvia ali com as outras crianças e padres também. Todos os padres que passaram, na verdade, sempre teve muito carinho com a gente. Então, assim, a gente, quando a gente fica mais próximo de Deus, a gente vai levantar as coisas de uma forma mais leve. E eu fui deixando essa criança rebelde, sabe? Explodida com tudo. E graças a Deus consegui mudar. E me fala uma coisa. Mas, hoje, qual que é a forma que você ajuda o Grupo Promotores do Bem? Porque você não está lá direto como ficava. Mas como que você ajuda ou até atua como uma membro lá do Promotores do Bem? Sim. A Dindinha me chama muito para dar testemunho mesmo para as crianças que estão chegando agora. Igual ela falou, para as crianças entenderem o significado, né? A importância desse trabalho na vida delas. E eu também ajudo nas missas possíveis que eu estou aqui, né? Aí eu ajudo elas na missa. Se tiver com dúvida de alguma música, às vezes mandar salmo para as meninas. Igual quando estão começando a cantar, assim, que estão tímidas, né? Aí a Dindinha fala, Liz, crie uma melodia de salmo aí para ajudar as meninas. Converse com elas, para elas cantarem no microfone, subirem lá em cima. Aí eu converso, aí vai indo. Porque é troca de experiência, né? Isso. A Jasmine mesmo, eu fico muito orgulhosa de vê-la lá em cima, a Jade, que é irmã dela. Porque, assim, começaram e eu incentivei, né? Ajudei. Então, assim, é muito bom ver que isso está passando de geração para geração. Ô, Liz, você sendo a cantora maravilhosa que você é, o que você é hoje começou quando menina cantando na igreja? Isso, quando menina cantando na igreja. Eu comecei no coralzinho da Burica, né? Eu lembro que eu cantava bem assim, ruizinho, né? Porque eu não sabia, né? E aí, depois, quando veio o grupo Promotores de Bem, eu tive mais oportunidade. Que aí era todo mundo cantando, sabe? Tinha todo aquele incentivo. E aí as professoras me viam na missa cantando, chamavam para cantar na escola. Mas essa desenvoltura mesmo foi sendo desenvolvida nas missas. E como que foi também você levar os seus pais, a sua família para a igreja? E também eles te verem ali como coroinha bem pequenininha, né? Quando começou e, com certeza, muito orgulhosa de você estar ali. Mas como que eles abraçavam? Como é que eles viam isso? Como que era o sentimento deles de ver você assim? Sim, eu acho que um sentimento de muito orgulho. Minha mãe mesmo, que começou a levar a gente para a igreja desde muito cedo, ela ficava muito feliz. Meu irmão também fazia parte da igreja, do coroinha. Ele fazia encenação de Jesus, do evangelho. Então, assim, estava todo mundo ali no meio. E eu achei muito forte, né? Que você falou da questão que a gente atrai os pais para a igreja. Porque eu lembro como se fosse hoje num momento de conflito, né? Que quando teve um conflito entre minha mãe e minha irmã, que eu pedi muito para Deus. Eu falei assim, ô Deus, eu queria tanto que isso acabasse. Eu pedi com tanta fé e hoje ver elas assim dentro da igreja, assim, as duas, nossa, eu me emociono demais. Porque eu rezei muito para isso, sabe? E estar assim dentro da igreja aumentou cada vez mais essa fé. E hoje, sempre quando eu vou fazer algum show, algum compromisso, eu sempre lembro de Deus e falo, eu entrego nas suas mãos. Assim como toda missa, quando eu vou cantar, né? Porque a gente tem que cantar para ele. Gente, é muito gostoso ouvir esse testemunho, né? Que linda, que moça linda que se transformou. E lógico, né? Que nós estamos aqui como a cantora, Mas é lógico que eu vou te pedir uma música da igreja que te marcou. Canta aí mesmo na capela para nós. Tá. A música que eu mais gosto são duas, né? Venho Senhor Me Ofertar e Que Bom Senhor. Vou cantar um pedacinho, tá? Que bom Senhor ir ao teu encontro Poder chegar e adentrar a tua casa Sentar-me contigo E partilhar da mesma mesa Te olhar Te tocar E te dizer, meu Deus, como és lindo Oi gente, que lindeza! Eu amo essa música! Amo essa música! Ela é linda! E te ver assim, tão linda, cantando com a alma, né? E você falou que quando começou não era bem assim, né? Não! E que depois que o negócio foi crescendo Você citou duas músicas E a segunda música que te marcou? É aquela assim Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um amor que tudo suporta Um amor que não dá pra improvisar Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um amor que não busca interesse seu É o mais puro amor O amor de Deus Ai, que coisa mais linda, né? E a Marilene fica ali babando Babando, né gente? É muito bom! Eu tô aqui conversando com vocês e lembrando Lá vocês também tinham a catequese? Sim, tinha catequese, inclusive lembrar também Tem a catequese, né? Tem a catequese até hoje E sua professora qual que foi? Foi a Tia Tina Tia Tina Tia Tina Também já escolheu ela para ser madrinha Então assim, ela tem muita importância nas nossas vidas E a Tia Tina também Quero agradecer a ela também Por ter, né? Elas terem chegado esse projeto para seguir juntas, né? Que mudaram muitas vidas e vão mudar ainda também Eu falo que as nossas professoras de religião Porque na minha época era professora de religião Elas são eternamente marcadas nos nossos corações Porque aquele que nos ensina a falar de Deus O amor de Deus A conhecer a Deus Nossa, fica pra sempre com a gente Por isso que você lembra dessas músicas Se me permite, tô lembrando uma música Que é a professora Magda Que era minha professora de religião Lá no Padre Augusto Horta Ela é de Caetanópolis Minha professora Bete, a Beste do Sodival Que também é minha madrinha Pra você ver como é que são as coisas Como que um professor igual você Foi professora deles, é professora deles também, né? Como que marca? Eu convidei ela pra ser minha madrinha de crisma De tanto que eu a amava e eu a amo mesmo, né? Aí tinha aquela música Eu queria voar E de tudo esquecer Infinito morar E tranquilo viver Tenho andado cansado Perseguindo o mais fraco Sem ninguém pra ajudar Não queria assistir O massacre dos bons Pelas forças do mal E olha o que aconteceu Mas eu rezei Mas eu rezei, rezei Nos meus irmãos pensei Lembrei-me de Jesus Então peguei minha cruz Eu decidi servir Lutar e construir Por isso eu digo Senhor, estou aqui Gente Nossa, muito linda Muito linda Eu nunca mais esqueci dessa música Eu tinha a idade de vocês Naquela época Menina Marca, né? Marca E ultimamente nas palestras Algumas coisas que eu também dou Testemunho Ou pregação Ou formação Sempre eu lembro dessa música E é com essa alegria toda Eu quero também perguntar aqui Pra Marilene Hoje Quem está nos assistindo em casa Deve estar assim Ou vontade de colocar meu filho lá E vontade de inscrever meu filho De fazer com que meu filho e minha família Se integrem a essa família Promotores do Bem Como que as pessoas que estão nos assistindo Podem fazer parte? Não só lá pode fazer parte do Grupo Promotores do Bem Como pode fazer parte da Matriz também Lá eu estou lá de terça a domingo De que horas a que horas? Lá de terça a domingo Eu estou lá de sete horas da manhã Até umas sete, oito horas da noite Até as dezoito horas por aí? Dezoito horas Mais ou menos Aí nós Fazer um prazer Mas tem a missa também na quarta-feira Que pode estar me procurando E pode estar me procurando também Na missa das dezoito horas no domingo Lá na Piedade? Lá na Piedade E você quer deixar algum telefone Para as pessoas de casa Que possam entrar em contato Ou tem algum Facebook Ou Instagram Vocês tem o Instagram do Promotores do Bem? Como é que chama? Vai bombar Gente, vamos seguir Vamos seguir o Instagram do Promotores do Bem? Pode falar nos bastidores Que eu repito aqui Promotores do Bem Então vamos seguir todo mundo Eu vou seguir agora Vou pegar meu celular Eu acredito que o pessoal de casa também Segue aí também, Beto Promotores do Bem E lá, gente A gente vai ter fotos Vai ter informações Para que a gente também participe E ajude Como que as pessoas de casa Primeiro O que que vocês Até então o projeto Era catequizar as crianças Isso E aí depois vocês começaram A abraçar a criança Para ajudar em todo sentido Inclusive com lanches, roupas Todos os dias Como que é isso? Quais os horários? O que que vocês ajudam? O lanche lá Todos os dias a gente tem Um suco Um pão A gente tem assim Ajuda também E se alguém quiser nos ajudar Para nós também vai ser um prazer Estar nos ajudando a gente Mas a gente dá lanche todos os dias Porque ele já chega com essa necessidade Às vezes A criança chega lá Às vezes assim É uma levando a outra Mas sempre fala assim Que tem alguma coisa, sabe? Aí vai ficando Aí vai ficando Vai ficando Mas sempre tem um lanche para eles Marilene, sabe o que eu acho mais bonito de lá? Hein, Elisângela? O mais bonito é o seguinte Porque a gente acha Que as pessoas que são carentes São carentes materialmente Mas tem muitas pessoas carentes de alma De amor De amor Então você fala assim Ah, então quer dizer que lá É só para crianças carentes Né? De material De roupa De alimento Não Né? Tem pessoas de condição financeira Boa Mas que colocam seus filhos lá Porque lá tem um abraço Dessa mãe maravilhosa Né, gente? A tindinha de todo mundo lá Então é assim Além de vocês Dar esse suporte Espiritual Né? Emocional Inclusive de vez em quando Vocês me convidam Para falar para os pais Para as mães Né? Emocional Espiritual Material Físico Né? Vocês também fazem Esse acolhimento Inclusive assim Até psicólogo agora Com agora Com a ajuda de um psicólogo Isso Jéssica A doutora Jéssica Doutora Jéssica Que gracinha Então eu acredito Que agora despertou mais Essa vontade Né? Não tem Não tem classe social Não tem Não tem nada Que possa impedir Que as pessoas Possam participar Lá com vocês Se hoje Vocês tem 35 pessoas Participando Se esse projeto Já tem 20 anos Podemos falar Que mais de mil Vamos Mil Deixa eu ver Mil é um número Bem grande Mas pelo menos Umas 500 crianças Já passaram por lá Passaram bastante Muitas Muitas crianças Muitas 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 Gente A gente aqui Fica muito emocionada Sabe por quê? Porque não tem Elas não são remuneradas Financeiramente Não é isso Marilene? Por amor É tudo por amor Esses dias Nós vamos parar O intervalo agora Mas como catequista O menino está assim O menino está assim comigo Ô tia Quanto que a senhora Recebe para dar catequese Para nós? Eu falei Eu recebo o amor de Deus Eu recebo o amor de você Ah, a senhora não ganha Dinheiro nenhum Para estar aqui não? Eu falei Não É gratuito É uma coisa que vocês O amor de vocês Que nos pagam Para estar aqui Então a gente vai ter que dar um intervalo Nós vamos falar com elas Sobre também A premiação Que elas receberam Por esse Serviço prestado Mais um testemunho De mais uma jovem E fazendo também As colocações finais Das duas aqui No último bloco Tá bom? Então vamos chamar os comerciais Daqui a pouquinho A gente volta Casa das tintas Tintas imobiliárias Linha de tintas prontas Automotivas e complementos Toda linha suvinil Nas cores prontas E self color São mais de 5 mil cores Para você escolher Casa das tintas As melhores marcas Ótimo atendimento E o menor preço Parcelamos em até 10 vezes No cartão Casa das tintas A melhor qualidade Para a sua pintura Entrega rápida Em toda a região Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 125 3714 1098 Direção do Beto Drogaria São Geraldo Quem conhece Confia Farmácia popular Medicamentos com os melhores preços Perfumaria Produtos de qualidade Esmaltes e maquiagens Suplementos Drogaria São Geraldo Mantemos convênio Com várias empresas Compre também Sem sair de casa Teleentrega 3714 1107 3714 2249 Praça Manoel Manoel Antônio da Silva 68 Oito Centro Pense no futuro Faça Grau Técnico Mais de 30 cursos A sua disposição Escolha o de sua preferência E qualifique-se para o mercado De trabalho Metodologia inovadora Estrutura completa Laboratórios equipados 75% dos alunos Do Grau Técnico Já conquistaram Seu emprego Venha você também Para a maior rede De ensino técnico Do Brasil Unidade em Sete Lagoas Rua Doutor Pena 213 Grautecnico.com.br Estamos de volta Com o nosso programa Gente de Expressão Com a Marilene Lá da Piedade Ela já é conhecida A Marilene da Piedade Até um sobrenome Já colocado Tendo o povo Que coisa boa E que faz Esse projeto Promotores do Bem Que por si Já tem esse nome Batizado por Padre Wilson A gente manda um beijo Para ele A gente vai mandar O programa Para ele também Para ele assistir Através do Youtube Também pode participar Pelo chat Ao vivo Nas quintas-feiras Isso é muito bom E esse nome Por si Quer promover O bem E nós estamos aqui Também Com a Jasmine Taylor Taylor Jasmine Taylor Que ela vai falar Também Que é um dos testemunhos Além da Da Liz Batista Nossa Cris Elisângela Ela veio também Como salmista Ela vai falar Para nós O que Significa Participar Desde criancinha E agora também Servir Porque ela também Serve Ajuda As pessoas As crianças A tia Marilene Todo esse Projeto Que é maravilhoso Mas igual A gente estava Conversando Marilene As pessoas De casa Que estão Nos ouvindo Nos assistindo Pode entrar Em contato Com a paróquia Porque o telefone De lá é 3714-1820 1820 O da paróquia Da matriz Ou seu lá Lá na matriz Da matriz 1820 Isso E aí pode Se inscrever Vai ter ali Se informar Porque O que a gente Quer mais saber Aqui da Marilene Também Que os meninos Criam um vínculo Com vocês E esse vínculo É eterno Tem crianças Aqui Jovens Que você Batizou Como madrinha De crisma Você também Essa luz Para as famílias Deles Porque quando Eles chegam Até você Não vai só A criança Mas vai A família inteira É uma bagagem É verdade E como Que é lidar Com os pais Com a família Como que é Para você Ver essa transformação Fala bem pertinho Do microfone Mas para mim É um privilégio Porque E ter os pais Comigo Estão me ajudando Também Porque é um suporte É trazer os pais Para a igreja Também Os pais participam Parte dos pais Participam Mas se não participam Não deixem Mas deixem os filhos Servirem a igreja Participarem Participarem da igreja E a partir de qual Idade que pode entrar? Lá A partir de 5 anos 5 anos? Você já acolhe? É Porque aí Não é coroinha É aspirante Ai que bonitinho É Porque aí tem menino Que tem muita vontade E a gente não pode Falar não Para eles Como a gente não fala não A gente coloca eles O Padre Anahilton Sugeriu Para colocar E o Padre Vanderlei Sugeriu para colocar Como aspirante Porque eles estão Crescendo dentro da igreja Aí com a idade De 7 anos Já é coroinha Para eles Nós não perdemos O vínculo Aí a gente deixa eles Participarem Mas faz Aprende As coisas Direitinho Vai crescendo E aprendendo Isso Estou vendo tudo O que é necessário É O que é principal Marilene Para você Desde o momento Em que você Entrou com seus filhos Né E hoje também Eles servem A igreja Cantam Estão sempre Muito presentes Desde este momento Você que conduzia mais Você ficava Como uma líder ali Responsável por tudo Hoje cresceu muito Então quais são as pessoas Também que te ajudam lá Os meus filhos O Rafael toca na missa Na quarta-feira Seis horas da manhã O Ricardo O atuante Toca No domingo No quarto domingo Né Então Eu tenho o privilégio De ter esses dois Para me dar Meus suportes Né E tem o Tem credecer também O Helder Tem a A Rosa Esses são os meus suportes Dentro da igreja Porque a gente precisa De ter braços e pernas Né Para estar ajudando a gente Né A Tina A Tina Hoje a Tina não ajuda mais Mas se eu precisar dela Com certeza Ela me ajuda Porque Está trabalhando Mas é tipo a Lisângela Não fala não Para a gente Por exemplo A gente viajava muito Às vezes não tinha muita pessoa Para estar me ajudando Se eu ligar para ela Ela vai comigo Entendeu? Outra coisa O dia da criança lá Começa Qual o horário Com quais coisas Que tem a fazer lá Quais são os afazeres Que vocês O que que a criança Já com vocês Ali no dia dela Aprendem Fazem Lá Eles aprendem Tudo Sobre a igreja Sobre os objetos litúrgicos Sobre a importância Da igreja Como que a gente deve Silenciar Dentro da igreja Se portar É Isso E aí Se pega Tem criança que pega Desde cedinho Por exemplo Começa 5 Às 7 da manhã Que você falou Eu estou lá Eu vou para lá Mas que eles chegam mesmo Nas férias Nas férias mesmo Eles estão lá Toda hora Chega um Vai outro Mas eles vão mesmo Depois do almoço Mas eu estou lá Depois do almoço Uma hora mais ou menos Umas duas horas Começa a chegar Duas horas Vamos embora Vamos embora Aí já que 6, 7 horas Mais um pouquinho Mais um pouquinho Né Porque no dia 28 Eles tem o texto Da Santa Chagas Eles tem lá O curso que eles Que a Chasmin dá E o Vinícius dá Então cada dia Tem que fazer alguma coisa Não deixando de fazer Brincadeira Brincadeira também Que não pode deixar Desenhos Tem Prazer Música Tem Amo Dança É isso que eu estou querendo Que você também fala Para nós Sobre tudo Tudo isso Porque é um todo Né Então Essa educação Que vocês promovem lá Do bem Ela é muito grande Ela abrange muita coisa A gente tem tanta responsabilidade Porque quando Vai chegar alguém Ou o aniversário de alguém Eles confiam tanto na gente Numa chegada De um padre De uma saída De um padre Eles confiam tanto na gente Que eles falam assim Vocês vão fazer o que? O que vocês vão fazer? Porque sabem Que eles vão fazer alguma coisa Não deixa passar em branco Sempre celebram De um agradecimento Ou agradecimento Ou uma dança Ou uma mensagem Sabe o que eles vão fazer Uma homenagem, né? Isso A Rosa Baleureira Está preparando o que? Já preparou alguma coisa? E ela sabe Ela sabe Pode confiar neles Entendeu? Que bom, né? Há quanto tempo Você chegou em Paraupeba? Há quanto tempo Você está aqui? Eu estou com 53 anos Eu vim para cá Mais ou menos Com uns 8 anos de idade E nos bastidores A gente estava comentando Que você recebeu O título de cidadão honorário Sim Na época foi com o Juca Bahia E hoje com o atual prefeito Que é o Arodinho E você falou também Que recebeu Uma placa de honra ao médico Isso Pelo serviço prestado Também Não é isso? Isso E é 20 anos Você está aqui na nossa cidade Então se você chegou Com 8 anos Foi pelo Roberto Roberto do Açougue Roberto Vereador Isso Ele que Ele que Foi ele que falou na câmera Sobre a minha pessoa Que maravilha É o reconhecimento Marilene É isso mesmo Porque você realmente Faz a diferença Então se você chegou Com 8 anos Você estudou em qual escola Aqui em Paraupeba? No Sabino E qual foi a professora Que mais te marcou? Dona Maria Conceição Que faleceu outro dia Uma semana Duas semanas atrás Dona Maria Conceição E é essa pessoa Que também Assim como para nós As professoras São referências Como você é A Dona Maria Também Foi para você Dona Maria José Dona Maria José Depois você estudou No Padre Augusto? Estudou no Padre Augusto Sua mãe Foi minha diretora Foi? Ah, que coisa boa E qual foi o professor Ou a professora Também que te marcou Dona Maria Eugênia A Dona Maria Eugênia Minha professora Também Eu gosto de falar disso Porque é uma forma Esse programa Tem essa forma De homenagear A Bete também A Bete Do Sotival Inclusive A que eu cantei A que eu falei aqui É minha professora E minha Madrinha de Cris Conceição Cruz Açãozinha Isso São pessoas que Maravilhosas E o seu esposo Você constituiu família Que ele é daqui? Ele é de Caetanópolis Veio do Cruzeiro do Oeste Paraná E aí você Casou-se com ele? Namorei dois anos Pouco Casei Tem 33 anos de casada Oh glória a Deus E quantos filhos? Dois filhos E duas netas E é isso que a gente perguntar Se você edificou o seu lar Dessa forma Maravilhosa Amém Edifica o lar de muita gente Sendo esse projeto Uma forma de edificar Um lar muito grande Onde você hospeda De uma certa forma Tantas crianças e adolescentes Que você acolhe É uma família Então você A mulher sabe Que edifica essa família E que bonito Então Além de você ter Levado seus meninos Ter tantos jovens E crianças Lá com você Você agora tem as netas Como é que é isso pra você? Nossa É gratificante Porque assim Mãe de dois rapazes Lindos Maravilhosos Não posso deixar de falar E ver duas netas O privilégio que eu tive O privilégio de ter duas meninas E elas ajudam lá também Nossa Demais Já estão aprendendo Dança Já está cantando já Cinco anos Cinco anos A Oda tem um ano Uma de cinco E uma de um ano De um ano A Oda já canta E dança Também Canta com a Jasmine E quem que é a professora de dança? A Jasmine A Jasmine Era Lisange Agora é a Jasmine Ai gente Que coisa mais linda, né? Deixa eu passar um pouquinho aqui Pra Jasmine Que é uma gracinha E que domingo É no sábado De Nossa Senhora do Carmo Foi sábado, meu Jesus Deixa eu lembrar Eu não sei se foi sábado Se foi sexta Acho que foi sexta-feira Mais cedo Antes da missa começar E você cantou Inclusive com o Ricardo É com o Ricardo Você cantou Uma música de Nossa Senhora Lindo Lembra? Foi na hora Ele foi com a Daisy E eu estava lá E foi muito bom Aí eu quero depois Você preparar Pra você cantar Essa música Pra nós também E aí Você entrou Pro grupo Promotores do Bem Com qual idade? Três anos Três aninhos, gente Eu quero Que depois também Vocês conseguem Pra nós, Lisange Fotografias De pessoas lá Antigas Pra gente Durante essa entrevista Alimentar nossa entrevista Com fotografias Que eu acho Que isso é primordial Então com três aninhos Você entrou Entrei E como que foi a sua experiência Conta pra nós Foi muito boa Sabe? O grupo trouxe pra mim Uma experiência Muito boa Sabe? Quando eu entrei Na verdade Eu tinha três anos Eu entrei pela minha irmã A Dindinha convidou A Dindinha convidou A minha irmã Pra entrar Como é que sua irmã Chama? Gisele A Gisele Que te levou Isso Aí a Dindinha convidou Minha irmã pra entrar Como ela entrou Minha mãe falou Que eu podia entrar E a minha irmã E atrás Aí nós duas fomos E todo lugar que tinha Que tinha viagem Que tinha dança Eu ia junto Era a Petica do grupo E eu ia E era muito bom E dançava E cantava Não Nessa época eu não cantava Mas com qual idade Então que você começou a cantar? Fala bem pertinho do microfone A idade que eu comecei a cantar Eu não sei Foi com nove Com nove anos? É E aí você percebeu Que poderia servir Como cantora ali também? Isso Salmista Isso Tá preparada pra cantar Uma música pra nós? Tô Então canta pra nós Pra quem tá ouvindo Gente, olha essa música Que coisa mais linda Ó minha alma Retorna a tua paz Como criança Bem tranquila No regaço Acolhedor de sua mãe Minha mãe É a Virgem Maria É ela Que agora vai Me acolher Me abraçar Me perdoar E me compreender Me formar Me ensinar Me educar Me educar Me abraçar Me abraçar Minha mãe Minha mãe É a Virgem Maria É ela Que agora vai me acolher Me abraçar Me abraçar Me perdoar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar Eu amo Essa música Logo na minha conversão Eu escutando Que ela bate Patrícia Na rádio Gosto Família Que ela tem uma voz Mais grossa Uma voz diferente E eu ficava assim Meu Deus Que música linda Então Desse tempo meu De conversão Foi 2015 Tenho uns sete anos Eu sempre canto Essa moça Quando eu chego Na matriz Essa pituca De três aninhos Que eu lembro dela Também lá Na piedade Tá essa moça Linda cantando Pra nós Hoje tá com qual idade? 16 16 Professora de dança Não é isso? Isso E aqueles que estão Te ouvindo E que gostariam De participar Com vocês O que você tem A dizer pra eles? Ou convidá-los Pra participar Então É Olha só Marilene Eu queria então Agradecer As pessoas Que estão nos assistindo Agradecer de coração E Aguardar a emoção Aqui da nossa querida Pra Pra nós Nos reconformos Ali com ela Da emoção dela E você Que queira Deixar aqui Fazer as suas Considerações finais Desde já Te agradecer Agradecer Elisângela Que daqui a pouco Volta aqui Pra agradecer A Jasmine E você Meu amor Por estar aqui Nos presenteando Como uma grande Promotora do bem Eu que agradeço Eu achei que eu nunca Ia chegar até aqui Muito obrigada É tão tranquilo Meu amor É Dá um frio Dá um frio na barriga Dá um frio na barriga Eu pra mim Pra você Mandar pra mim Eu ficar com 50 meninos Eu fico com 50 meninos Mas Eu agradeço A Deus Por eu estar aqui E trazer Esse testemunho Dessas meninas Eu agradeço A Deus Porque Pelos pais Que confiam Na minha palavra Porque às vezes Eu ligo pra eles Pra falar Por que Que esse fulano Tá faltando O que que tá acontecendo Não A gente tem que ser quente A gente tem que ser frio E aí Eu sempre falo Eu se faltar Meus meninos Se faltar na igreja Eu sempre ligo E se por acaso Tiveram alguma coisa De errado Na escola A professora liga Pra mim Eu vou Vesso direitinho Mas Eu agradeço A Deus Agradeço As pessoas Que estão na piedade Que a gente tem Que agradecer Muito mesmo Cada pessoa Que está na igreja E ver O nosso trabalho Porque a gente Tem que ter Braços e pernas Eu agradeço Cada pessoa Que está na piedade Que nos apoia Porque a gente Tem que ter apoio E as pessoas Também que me ajudam Mesmo com a alimentação Dos meninos Às vezes a gente Falta alguma coisa É só ligar E pedir Eles estão me ajudando Então assim Eu fico agradecida Por não faltar Nada pra eles Não faltar nada Porque a gente Vai na igreja Não é pra comer Mas a gente Tem que ter Alguma coisa Assim Vocês estão lá Alguma coisa Que estão precisando Com certeza Entendeu E eu queria Agradecer a vocês Também Chega um pouquinho Pra cá Acho que nessa ponta Chega bem pra cá Nessa pontinha de cá A Elisângela Chega também Senta aqui com a gente Só pra agradecer Olha se dá Pra vocês duas Ficarem nessa pontinha E voltando aqui A câmera Pra mim E já te falar Pode voltar Pra onde você estava Que isso Que coisa boa Até naquela pontinha Não sei se ficou Enquadramento bacana Mas está na graça Pra vocês assistirem Tranquilos Que você faça Aqui seus agradecimentos Também Elisângela E é um prazer Ter vocês aqui Conosco Sim Quero agradecer Primeiramente A Deus Por ter dado Ter dado Esse chamado Pra ela Pra Tietina Quero agradecer Também A todo mundo Que contribui Igual ela falou Com as doações Agradecer Os meninos A Jasmine Que está aí Na formação Ao Valde O Vinícius Também A Tia Vanilde Que ajuda ela Lá também Com as crianças A Tietina Que apoiou Essa causa Junto com ela E a todos os padres Que passaram Aos ministros O Hélder A Rosa Muito obrigada Meu Deus de coração E a vocês Jerusalém Pelo convite A gente está mostrando Aqui nesse grupo Maravilhoso E a gente está Convidando A criançada A estar abrindo O coração dos pais Para que possam Estar conhecendo De perto E ter essa experiência Que bom E você meu amor Pode fazer Seus agradecimentos Também Pode ficar à vontade Eu gostaria De agradecer A todas as crianças Que já participaram E também participam Do grupo A Lohana Também Que fez muita Diferença No grupo Ela sabe Já faz algum tempo Mas Passou pelo grupo Passou pelo grupo Contribuiu com vocês Isso Que bom E seus pais São felizes Por vocês estarem lá São São felizes Participam também Com eles De uma certa forma De uma certa forma Por que Por que a gente Quer falar sobre isso Porque os pais Tem uma responsabilidade Imensa A gente quer Pai e mãe Quando nós formos Passarmos desse momento Nosso Para Deus Quando a gente morrer Jesus Deus vai nos perguntar O que você fez Pelo seu filho Pela sua filha Nós sabemos Dessa responsabilidade Então que fique aqui Nós sabemos Desse chamado Dessa colocação E nossa alma Já ferve isso Porque o pai E a mãe É referência Para os filhos E tem essa responsabilidade Para os filhos Então que nós possamos Chegar Diante de Jesus Face a face Com Jesus Podendo Entregar A Jesus Com graça Com amor Essa responsabilidade Bem feita Aqui na terra Sendo ali Pessoas Para Nós não somos Para a vida toda Mas nós temos A obrigação De direcionar Os nossos filhos De estar juntos Com eles Porque eles são Um pouco de nós Nós vamos Eles ficam Pelo menos Pela natureza Da vida É assim Pode ser que mude Numa coisa Que não está Na coisa natural Do ser humano Do filho Da mãe Da perda do filho Ou da mãe Mas o normal É que nós pais Vamos primeiro Mas que nós Possamos então Sempre semear O amor De Deus Mostrando Os caminhos A trilhar E no grupo Promotores do Bem Pode ter certeza Que você Pai e mãe Que ingressaram Seus filhos Nesse lugar Tão abençoado Saiba que você Vai estar deixando Ele Num lugar Com pessoas Maravilhosas Que com certeza Servirão bem Farão o melhor Para os seus filhos Então pra mim Foi um privilégio Aprender com vocês Meninas Meninas que eu vi Crescer também Marilene Que está ali De corpo e alma A servir É uma mãezona Para esse grupo Todo E que nós De casa Possamos ajudá-las Com roupas usadas Que a gente faz lá Elas fazem Promovem o bazar Ou também doam Para os meninos Carentes Alimentos Que você Queira doar Valores financeiros Que também você Queira Pode ter certeza Que vai ser muito bem Pregado Calçados Bijoteirias Que as meninas Ficam aí Querendo também Peças íntimas Porque tem crianças Lá que não tem condição E ela Além de tudo Ela tem uma máquina De costura Que transforma as roupas Além de tudo Ela é uma artesã De marca maior Então Que fica aqui Os nossos agradecimentos Também A nossa satisfação De receber vocês Os nossos parabéns Por vocês estarem aqui Por essa equipe linda E que Nossa Senhora da Piedade Aquela que carregou Que tem esse título Por carregar Jesus nos braços Possam carregar Esse grupo Promotores do bem Fazendo que ele Alcance novos corações Novas pessoas Novas famílias E transforma almas Por onde for Amém? Amém Podemos aqui finalizar O nosso programa Cantando uma música? Qual seria essa musiquinha aqui Que a gente podia cantar Nós quatro, hein gente? O que que você acha, hein? O que que vem à mente assim? A família É verdade Vamos cantar ela? Abençoa a senhora Abençoa a senhora As famílias Amém Abençoa a senhora A minha também Abençoa a senhora As famílias Amém Abençoa a senhora A minha também Um beijo no seu coração Até breve Valeu! O mundo está de ponta cabeça Mas nós vamos dar a volta Mas nós vamos dar a volta por cima Levantar Sacudir a poeira Virar a chave Nós vamos mudar de fase Atravessaremos a maior crise do planeta Conectados Conectados a quem amamos A família Home Office Reunião virtual Escola em casa Rede social E-mail Notícias Google Como vencer a pandemia O planeta sonho Será a terra Nós somos a navegadora internet Todos conectados Drogaria Gerezim Se você procura por variedade em medicamentos Ou perfumaria A Drogaria Gerezim tem Bom atendimento Descontos E ótimos preços A Drogaria Gerezim também tem A diferença é que somos de Paraopeba Temos tradição E você conhece Drogaria Gerezim De Paraopeba para Paraopeba Entregamos em domicílio 31 3714 1017 Ou 99772 3220 Avenida Don Cirilo 247 Centro Cintercar A maior referência em acessórios de Sete Lagoas e região Tudo para seu carro com instalação imediata Toda a linha de acessórios você encontra na Centercar Volantes Capotas Para-brisas Faróis Lanternas Grades Calotas Para-choques Latarias Som e alarme Com profissionais preparados para cuidar melhor do seu carro Centercar Loja ampla e de fácil acesso Rua Olavo Bilac Em frente ao supermercado Santa Helena 3779 2800 Dois B Boca Roar Termin At freue 임 Legenda por Sônia Ruberti